Oi, eu sou o Bandinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui no Mip City E ó, essa roupa aqui é porque hoje eu vou fazer um teste Eu vou entrar na casa das pessoas mais ricas aqui do Mip City E vou perguntar se elas querem ser minhas amigas E gente, tá vendo esse moço aqui? Ele tá falando pra vocês deixarem o like aqui no início do vídeo Porque senão não vai ter peixe pra mais ninguém aqui no Meep City Então é bom vocês já deixarem o like e bora lá Gente, eu vou entrar na casa dessa menininha aqui Bom, eu não sei se tem mais alguém aqui dentro, deixa eu ver Aqui tem um menininho, o Miguel, gente Vamos tentar falar com ele pra ver se ele vai adicionar a gente Oiê, vou mandar um oiê Não foi, ele tá fugindo de mim Oiê Deixa eu ver aqui o que ele vai falar, gente Ele respondeu um oi bem seco Deixa eu perguntar, quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Vamos ver se ele vai querer ser o meu amigo, gente Eu vou mandar a solicitação Não, primeiro eu vou ver se ele vai responder Se ele vai responder, eu vou adicionar E até o final do vídeo eu quero ver quantos amigos eu consegui aqui Eba, deixa eu mandar um eba sim E gente, essa conta não é minha, tá bom? Então eles não vão saber que sou eu Vamos ver se ele vai me aceitar Vamos ver, vamos ver Deixa eu enviar o pedido Ah tá, eu já envio o pedido Será que ele vai me aceitar, gente? Deixa eu ver aqui Ele aceitou! Boa, gente Ele me aceitou mesmo eu não tendo Robux Parabéns pra ele aqui, gente Ele me adicionou porque eu não tenho Robux também, viu? Então bora lá ver mais gente Pra gente perguntar se querem ser nossos amigos Gente, achei um bolinho aqui E eu vou perguntar Oi, gente Vocês querem ser meus amigos? Vamos ver quem desses quatro aqui São todos do Brasil Vão falar que querem ser meus amigos Ó, vocês querem ser meus amigos? Vou esperar aqui, gente, alguém responder O Lucas respondeu sei lá Gente, ele disse sei lá Ó, eu mandei Por favor, eu não tenho amigos E gente, parece que tá tendo confusão aqui Meu Deus do céu Vamos ver o que ele vai... Alguém vai responder Gente, eles estão definitivamente me ignorando Só o Miguel que tá aqui comigo, gente Eles estão ignorando completamente eu Será que é porque eu não tenho Robux, gente? Será? Será? Vamos ver aqui se alguém vai falar mais alguma coisa Gente, gente A Lorena aceitou ser minha amiga Isso aí, gente Sejam que nem a Lorena Mas os outros desses meninos Eles não quiseram ser meus amigos Meu Deus do céu, gente Vamos procurar mais gente aqui Gente, achei duas menininhas aqui Vamos ver se elas vão querer ser minhas amigas Eu mandei um oi pra elas Vamos ver se elas vão responder Gente, já mandei aqui Perguntando Ah, ela quer... Eu quero ser... Eu quero ser a filha dela, gente Mais uma amiga Aqui pra mim, gente Já estou com três amigos Olha, gente É pouco perto de tanto de gente Que tem no Meep City Então a gente já conseguiu aqui Mais uma amiga Gente, acabei de entrar aqui Em um outro servidor Porque naquele dia Muita gente já me conhecendo Então vamos ver aqui Ali parece que tem umas pessoas conversando Ah, elas não falam português Vamos ver Pera, esse carinha parece que ele fala português Deixa eu ver Eu vou perguntar pra ele Oi Quer ser meu amigo Vamos ver o que ele vai responder, gente Gente, aqui ó Apareceu um menino Dizendo que quer ser meu amigo Então já temos mais um amigo Eu esqueci quantos amigos eu estou Mas acho que é quatro amigos Isso mesmo Então... Será que ele tá off, gente? Eu vou esperar mais um pouquinho E eu já volto com vocês Gente, ele mandou oi Ele mandou só um oi Meu Deus Será que ele vai falar alguma coisa? Eu não sei Vamos esperar Meu Deus, gente Por essa eu não esperava Ele disse Não quero ser seu amigo Gente, por que será? Eu vou perguntar Por quê? Gente, por que será que ele não quer ser meu amigo? Gente Meu Deus Que balada Nossa Gente, ele mandou Você é muito feia Mas com certeza deve ser Você é muito feia Gente Isso é... Ele me chamou de feia Gente Eu vou perguntar Por que me chamou de feia? Ai, fica... Por quê? Só porque eu não tenho Robux? Gente Só porque eu não tenho Robux? Vamos ver o que ele vai falar Gente Ele me chamou de Nobe Ele me chamou Você é Noba Gente Ele não sabe nem escrever, né? E tá mandando que eu sou Noba Ó, gente Meu Deus do céu Ele tá... Gente Ele não quis ser meu amigo Porque eu sou Nobe Porque eu sou Nobe não Porque eu sou feia Não Porque eu sou feia não Porque eu tô sem Robux Tô me enrolando tudo aqui, gente Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like E se vocês gostaram E querem que eu traga mais vídeos assim É só comentar E, gente Quem vocês acham que eu consigo fazer Mais amigos com essa conta Em outros jogos Comentem aí também É isso Um beijo a todos E fui Tchau Tchau